Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres Humanos, hoje é dia 4 de março de 2016, o dia em que Luiz Inácio Lula da Silva foi levado de maneira coercitiva para um depoimento junto à Polícia Federal. Esse ato, essa circunstância, marca a história. As pessoas estão comentando isso nas redes sociais, na grande mídia. É o assunto mais comentado no Twitter ao redor do mundo. Enfim, é um fato que tem movimentado comentários no Brasil e fora do Brasil. É uma situação grave, é uma situação muito séria. E as pessoas estão dizendo que não deveria ter acontecido de forma coercitiva. O Lula saiu do depoimento e foi direto para um estabelecimento do PT, acho que para a sede do PT em São Paulo, e fez um pronunciamento público. Acabei de acompanhar, acabei de assistir, vi o pronunciamento do Lula e vi aqui gravar esse vídeo. O Lula se defende, tem toda a convicção de sua inocência, ironiza as acusações, e fez todo um depoimento, toda uma autobiografia, relevando os pontos positivos e dizendo que isso é uma perseguição política no sentido de que ele foi um excelente presidente, que ele foi o melhor presidente de todos na história do Brasil e que as pessoas estão incomodadas pelo fato de ele ter tirado milhões de pessoas da pobreza. que pobre hoje pode comer amendoim, porque antigamente não tinha dentador, ele não podia comer uma carne, não podia comer nada, e que ele transformou essa realidade. E por causa dessa transformação, as pessoas hoje querem persegui-lo politicamente. Olha, até onde eu sei, eu que nem faço parte desses movimentos anti-PT, apesar de eu criticar o PT, mas eu não me misturo com um grupo que é enviesado politicamente, que enxerga corrupção só de um lado, mas eu vejo que esse pessoal não está puto porque o PT fez coisas boas pela pobreza, eu vejo que esse pessoal está indignado por causa dos casos de corrupção que, inclusive, já levou vários figurões do próprio PT para a cadeia. Não é uma ilusão a corrupção dentro do partido. E o Lula fala que vai para as ruas, vai viajar o país, fazendo discursos para reestabelecer o PT, e que tem a disposição que ele tinha antes, quando fundou o partido. Cara, não é questão de ir para a rua, Lula. É a questão do partido que já está comprovadamente envolvido em vários escândalos de corrupção. E ele fala que estão perseguindo ele porque ele foi uma pessoa muito benquista, e ganhou muitos presentes das pessoas, inclusive amigos que disponibilizaram, que são donos lá do Triplex, amigos que são donos do sítio em Atibaia, e que por causa desse bom sentimento que ele despertou nas pessoas, que esses amigos dão presentes para ele. Inclusive o sítio, que permitiram que ele usasse o apartamento, permitiram que ele usasse o sítio. Nós não estamos, Lula, questionando o fato de um amigo te oferecer o direito de usar um bem dele. Ok. Se a pessoa te ama tanto ao ponto de oferecer um apartamento, que é uma coisa esquisita, isso é uma coisa estranha, mas tem gente que doa carro caríssimo, que doa milhões de reais para a igreja, por que não vão doar para você, que é praticamente um Deus? Então eu não estou questionando isso. As pessoas não estão questionando um amigo seu te dar o direito de usar um apartamento ou um sítio. O que nós queremos saber é a participação da Odebrecht e da OAS nessa situação. Seu amigo te oferecer um bem material, ok. Mas a participação da Odebrecht e da OAS, no meio de toda essa circunstância, é que você não está explicando. Então não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma calamidade em que você seja levado para depor para explicar exatamente essa relação dessas empreiteiras com toda essa situação de favores que você tem recebido. Não tem um motivo de você se sentir ofendido diante de uma situação que gera vários questionamentos e que não estão esclarecidos. Mas o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo aqui, para as pessoas, é que não julguem antes, sabe, de ter provas. Tem uma galera aí que já inocentou o Lula, está lá junto com ele fazendo militância já. Essa galera já tem convicção que o Lula é inocente. E tem uma outra galera, que é muito maior inclusive, que já condenou o Lula. Olha, existem os indícios do crime. Eu estou extremamente interessado em averiguar ainda mais essa situação. Por isso que eu quero que as investigações continuem, que os depoimentos continuem, que o Lula seja levado mesmo para depor várias e várias vezes. Porque é a partir daí que nós vamos conflitar, nós vamos colocar de um lado o discurso do Lula e do outro lado as provas de toda essa situação. Uma prisão, ela não pode se basear única e exclusivamente em um depoimento. Tem que haver também provas que comprovam a materialidade do crime. Então, seres humanos que assistem esse meu canal, aguardem pelas provas materiais e que isso chegue nas mãos da justiça, que seja formalizado dentro de todos os parâmetros que foram, digamos assim, conquistados desde a Revolução Francesa para cá. O direito à ampla defesa é o contraditório. Não vamos condenar o Lula, nem inocentar o Lula, sem um processo legal, formal e correto como deve ser. Vamos tirar essas expectativas políticas de tudo isso e colocar uma expectativa mais nobre, sem partido definido. Não inocente e não condene o cara antes do processo formal, com todas as evidências. E as evidências estão aparecendo. As evidências estão aparecendo. E aí que tá. Tem muita gente que tem já um lado definido, aí fala só do caso do Lula. Nem toca no nome do Eduardo Cunha. Muito pelo contrário, né? Que o pessoal do Revoltados Online vai lá já fazer... A mesma coisa que os militantes do PT estão fazendo com o Lula, o pessoal do Revoltados Online está fazendo com o Eduardo Cunha. Os militantes do PT já inocentaram o Lula. Assim como o Revoltados Online lá, aquele gordinho de Revoltados Online, já inocentou o Eduardo Cunha. Então não seja um revoltado online. Pelo amor de Deus, não seja um petista, sabe? Seja uma pessoa comprometida com a elucidação desses casos do propinoduto aí. Beleza? Não seja um eleitor torcedor de pompomzinho na mão, sendo um contribuinte da corrupção. Porque quando você condena o Lula e inocentou o Cunha, você é um corrupto também. Porque você pega um lado da moeda e permite que aquele lado da moeda continue nos seus atos de corrupção. Se você é um revoltado online, que inocentou o Cunha e já condena o Lula sem precisar de um processo formal, você também é um contribuinte da corrupção, é um cúmplice da corrupção, porque você vai permitir que um dos lados da moeda continue agindo de maneira bizarra, completamente nociva, ao dinheiro público, ao dinheiro dos nossos impostos e à saúde do processo político brasileiro. Beleza? Então, seja uma pessoa que observa mais do que uma pessoa que já fala com todas as convicções em uma situação que ainda está muito nebulosa. Mas vamos torcer para que o melhor resultado possível acabe sendo resultado de todo esse processo que estamos vivendo agora no Brasil. Vamos tentar ter um pouquinho de lucidez nesse momento. E na medida que as brechas forem aparecendo, vamos levantar a bandeira das reformas estruturais, que envolvem financiamento de campanha, que envolvem distribuição do dinheiro do fundo partidário, que envolvem todas as regras do processo eleitoral, reforma do sistema tributário, todas aquelas mudanças que vão realmente repercutir alterações na forma com que o jogo é operado. Não vamos querer mudar simplesmente o técnico. Ah, vamos trocar o técnico A pelo técnico B. Quando surgir oportunidades, levantem as bandeiras da reforma que muda as regras do jogo. É uma coisa que eu venho falando aqui no canal. Quem conhece já sabe o que eu estou dizendo. A mensagem que eu tinha para hoje era essa. Muita emoção, muitas expectativas, mas não se deixe levar por essas emoções, por essas expectativas. Observe mais, cobre evidências. Cobre que tudo isso seja apurado de maneira limpa e sem todo esse bafafá das torcidas organizadas que se formaram. O recado de hoje era esse. Um forte abraço a todos e falou.